Hã? Renato Garcia vai copiar a nossa Z1000? Renato Garcia vai pintar a moto dele de laranja? É isso que eu ouvi? É isso que eu entendi? Mano, começa o vídeo. Rapa, mano, é isso mesmo. Eu tava vendo uns vídeos aí do Renato Garcia, tá ligado? Mano, aí vi que ele já tinha pintado a moto dele de várias cores, como eu também já pintei a nossa Z1000 também de várias cores, tá ligado? E, mano, tipo, ele tava selecionando a próxima cor e eu ouvi falar que ele vai pintar ou de roxo ou de laranja. Eu nunca pintei a minha moto de roxo, mas como vocês já acompanham aí faz tempo, já foi dourada, já foi vermelha, já foi azul, já foi preta, já foi branca, já foi, mano, muitas as cores. E agora a última cor que ela tá sendo é laranja. Cês tão ligado, né? Que a nossa Z1000 é laranja. E, mano, até a capa dela eu comprei preto com laranja pra combinar, olha isso, ó, entendeu? E aí eu ouvi falar que ele vai pintar a moto dele de laranja também, rapa. O que vocês acham disso, mano? Só deixa aí no comentário o que vocês acham disso, do cara copiar a minha moto. O que vocês acham disso? E é isso aí, rapa, mano. Deixa aí no comentário o que vocês acham disso dele pintar a XJ6 dele de laranja. Isso, vou até levantar aqui pra vocês verem, né? Quem não tá ligado, olha aqui, ó, 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 deixa eu puxar aqui de trás, porque ali tá preso. Ó, quem não tá ligado, a nossa monstra é laranja. Ó, ó, ó. A nossa Z1000 é laranjaça, mano. Laranja pesado, mano. Tipo, ela é laranja, mano, mas um laranja muito louco. Tipo, parece até que ele muda a cor, tá ligado? Mano, ela é louca. A nossa Z1000 é chapada, mano. Laranjona, monstro, olha isso, ó. E é isso, rapa, ele tá querendo pintar a XJ6 dele de laranja. O Marcelo, o mecânico dele, tá querendo que ele pinte de laranja, não pinte de roxo, que não sei o quê. E, mano, o que vocês acham disso? Deixa aí no comentário o que vocês acham disso, dele pintar a XJ6 dele igual a nossa Z1000. Mano, eu vou falar pra vocês o que eu acho, tá ligado? Porque é o seguinte... Rapa, mano, sabe o que eu acho disso, dele pintar a moto dele da cor da minha Z1000? Mano, eu acho muito louco. Tipo, mano, imagina, o Renato Garcia, mano, o cara do YouTube que, porra, é um cara muito top, tá ligado? Eu troco umas ideias com ele, às vezes, no WhatsApp, tá ligado? Ele tava com um plano de vir pra cá, falei pra ele que se ele viesse, até emprestava a minha moto pra ele dar um rolê. Apresentaria os rolês de moto aqui pra ele. E, imagina, poder falar que a moto do Renato Garcia é da cor da minha. Mano, eu já pintei essa moto aqui inspirada no tiozão, mano. O tiozão veio pra cá, deu um rolê com a gente, tá ligado? Conheci o tiozão pessoalmente, troca ideia com ele até hoje. E, mano, pintei dessa cor porque eu me inspirei nele, tá ligado? Mano, tiozão é relíquia, tá ligado? E agora imagina o Renato Garcia pintando a XJ6 dele de laranja e eu poder falar que a minha moto é da cor do Renato Garcia. Mano, isso é louco, pra mim ia ser muito top, muito top. Então, mano, se você ver esse vídeo, Renato, se você escutar um pouco da minha opinião, mano, pinta sua moto de laranja, mano. Mas pinta um laranjão desse, muito louco. Porque, mano, aqui em Orlando, essa moto aqui chama atenção. Todo mundo me conhece por essa moto aqui. Tipo, mano, a moto laranja do Buta, ligado? Tipo, mano, não tem ideia. Então, pinta sua moto de laranja que vai fazer sucesso pra caramba. Tamo junto, mano. Quando você conseguir vir pra cá, pra Orlando, pode vir me dar um salve que a gente vai fazer uns rolês top. E é isso aí, mano. Nada contra, nada de birra, nada de nada, mano. Pinta sua moto de laranja que eu vou ficar muito feliz, demorou? Tamo junto, rapa, mano. E é isso. E é isso aí. Imagina o Renato Garcia com a mesma cor de moto que a minha, mano. Você é louco, ia ser top, hein, rapa? Mano, você já sabe o que fazer, né, rapa? Mano, deixa seu like no vídeo, porque, mano, se você não der seu like, o YouTube não vai mais recomendar vídeo pra você. E você não quer ficar sem ver nossos vídeos, né, mano? Então, deixa seu like pro YouTube sempre recomendar pra você. Aviso os amigos pra dar like também. Porque quem não dá like, o YouTube não indica mais, entendeu? Então, deixa seu like pra receber todas as novidades dos meus vídeos. E, mano, se inscreve no canal você aí, ó, que não é inscrito. Se inscreve, aperta no vermelhinho ali, no sininho também, pra receber notificação. Mesmo o YouTube não mandando, aperta lá no sininho pra ativar. Demorou? Esse daqui é meu Instagram, mano. Pode seguir, mandar direct, o que você quiser. E, mano, postou foto no seu Insta, coloca Bull Life. Mano, vou comentar, vou dar like. Pode pá que eu vou aparecer lá no seu Instagram, demorou, rapa? Essa daqui é a nossa Z1000. E vamos ver qual vai ser a próxima cor da XJ6 do Renato Garcia. Moleque zica, mano. Tamo junto, é nóis, rapa, mano. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis.